Fala, tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área pra mais um pré-jogo aqui no canal, agora é Sul-Americana! É isso aí, todos pela Sul-Americana. Vamos pro nosso pré-jogo, antes disso, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, clica no botãozão vermelho e depois clica no sininho pra receber as notificações, né? Pelo amor de Deus, quebra essa aí! Vamos falar do Grupo H? Copa Sul-Americana, Rúlio Baranquilla, colombiano, Oriente Petrogero, boliviano e União Santa Fé Argentino. Esses são os times que estão no Grupo H junto do Fluminense Futebol Clube, o Pica das Galáxias. Vamos lá! Premiação, 37 milhões e meio de reais, é isso que o clube brasileiro, no caso o Fluminense, vai receber quando conquistar essa bagaça no final da competição. 37 milhões e meio, vamos com tudo. Copa Sul-Americana, jogo de estreia do Fluminense, Maracanã 19 e 15, até o momento que eu estou fazendo esse bendito vídeo, 15 mil ingressos foram vendidos, setor leste abriu lá a venda para o setor leste e o setor sul ainda continua a venda, 15 mil ingressos até o momento. Vamos comprar o ingresso aí, rapaziada, não quero ficar sozinho na arquibancada, não. Transmissão, como é bom TV? Então você tem que assinar o pacote para assistir a partida, somente pelo streaming. Arbitragem, José Argot, um venezuelano, vai apitar a partida, senhor José Argot. Estatística, nunca se enfrentar, o Fluminense nunca enfrentou o Oriente Petroleiro. O Oriente Petroleiro vem de duas derrotas no Campeonato Boliviano, perdeu as duas últimas partidas por 2x1, mesmo placar. Perdeu para o Santa Cruz e para o Blooming no Campeonato Boliviano, está numa fase muito ruim. Ele está num grupo de oito equipes e está em quinto lugar na competição com nove pontos. É um time jovem que tem uma média de idade aí na casa de 24 anos de idade. Ponto forte da equipe, segundo o jornalista Kiko Berbut, ele disse que a equipe se joga bem fora de casa. Sente pressão quando está jogando em casa com a sua torcida, fica mais à vontade quando joga fora de casa. Ponto fraco é o setor defensivo. A defesa tem os seus problemas, principalmente ali na lateral esquerda, em que o treinador tem uma dúvida entre um lateral ou outro. Parece até um time que vocês já conhecem, né? Ele fica em dúvida sempre entre o Roca ou o Ayrton Paz para jogar na lateral esquerda, é justamente o ponto fraco da equipe boliviana. Deve jogar recuado contra o Fluminense, segundo esse jornalista, deve jogar recuado apostando no contra-ataque e apostando na velocidade do Dorrigo e do centroavante argentino Facundo Suárez. Vamos para a escalação da equipe do Oriente Petrogero para pegar o Fluminense. Vamos lá. Goleiro Wilson Quinones, paraguaio, não é boliviano. Quarteto de zaga, na lateral direita tem o Maximiliano Cairi, que é um argentino. A dupla de zaga tem o Sebastian Alvarez e ao lado dele tem o Leandro Zaspi, que é um uruguaio. Na lateral esquerda tem o Ayrton Paz, que a gente já sabe aí pelo jornalista que é um bonde. Meio de campo, dois volantes, Ricardo Sandoval e Daniel Rojas. Pouquinho mais à frente, o trio próximo do centroavante é o Juan Ribeira pela esquerda, o Héctor Sanches mais centralizado, pela direita o Miguel Rios. E o centroavante é o argentino Facundo Suárez, esse é o time do técnico Erwin Sanches, que jogou na seleção boliviana nos anos 93, 94, jogou na Copa dos Estados Unidos vestindo a camisa boliviana. Vamos falar do Fluminense? O Fluminense, que é o campeão carioca, bem em cima do Flamengo, todo animado, jogo da faixa, vai ter festa. Espero que o Fluminense vá para fazer uma foto maneira. Tem desfalques importantes para essa partida e no setor defensivo. Nosso querido e amado Ruf Ruf Felipe Melo está contundido, vai fazer uma cirurgia, problema no menisco. Diz ele que volta em 20 dias, tomara, e o Nino também está fora, porque o Nino foi expulso lá no Paraguai contra o Olímpia, na eliminação da Libertadores, que nos trouxe aqui para essa Copa Sul-Americana. Esquece, Libertadores, nosso foco agora é total aqui na Copa Sul-Americana, é um título internacional que nós não temos, é um absurdo o Fluminense não ter um título internacional como uma Sul-Americana ou uma Taça Libertadores, mas vai ser esse ano. Desse ano não passa, em nome de Jesus. Vamos para a escalação do Fluminense, é o mesmo time que atuou lá contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, a gente deu aquele passeio, 2x0 e 1x1, 3x1 no agregado e com baile, toque papapapá, papapá, urubu na roda, urubu rebolando para cá e o Fluminense fazendo rodinha de bobo. Vamos para a escalação, tem uma novidade, o Nino não vai poder jogar porque está suspenso, migrou o cartão vermelho dele lá da Libertadores para a Sul-Americana, quem vai entrar no lugar dele é o Lucas Claro. Lucas Claro, aí, meu amigo, na zaga do Fluminense vai ser Lucas Claro, Manuel e David Braz. Os três ali, três hormão da porra ali na frente da zaga do Fluminense, protegendo o outro paredão. São três seguranças na frente de uma parede, chamado Fábio. Então, Fábio no gol, Lucas Claro, Manuel e David Braz. Meio de campo formado por cinco. O jogador Isabel vai repetir a escalação do meio de campo para frente. Cinco no meio de campo e dois no ataque. Vamos lá. André, ao lado do André, o Iago. Mais à frente, na armação do jogo, o Ganso, que não pode sair mais do time. É o meio armador, camisa 10, a cabeça pensante desse meio de campo. Na direita, o Calegari. Na esquerda, o Cris Silva. E a dupla de ataque, Germán Cano e John Arendt. John Arendt assumindo a titularidade. Aí o Luiz Henrique deve permanecer, vai permanecer no banco de reservas, segundo o G.E., o famoso Globosport.com. Então é isso. O Fluminense com um trio de zaga, com cinco homens no meio de campo. Vai se fazer valer a força de marcação do André e do Iago para roubar essa bola, entregar a bola no pé do Ganso. E o Ganso acionar a velocidade do Areas, que vai fazer a função de segundo atacante, e do Germán Cano. É o time que tem que ser feito, é o time que tem que ser montado. Eu acho que o Abel Braga tem que repetir essa escalação outras vezes. Deve repetir no final de semana contra o Santos, que é a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. E esse 3-5-2 está se consolidando aí no Fluminense. E é o mais utilizado, é o mais correto de se usar. Quando se usa três zagueiros, o melhor a se utilizar realmente são cinco jogadores no meio de campo e dois no ataque. E não como estava tentando e testando e utilizando várias vezes no começo da temporada o Abel Braga com 3-4-3. É menos gente no meio de campo, mais gente no ataque, mas com a dificuldade tremenda dessa bola chegar nesses três atacantes. Porque falta o homem no meio de campo. O 3-5-2 dá mais proteção para a defesa, o 3-5-2 enche o meio de campo de gente, e o 3-5-2 tem mais vaga para a entrada de um meia armador, um camisa 10 com um Ganso para organizar o meio de campo. Aí você chega com mais gente na entrada da área, aí você tem mais gente para roubar a bola e sair em velocidade. Gosto do 3-5-2, espero que ele continue dando certo no Fluminense, como foi no Fla-Flu, e que a gente entre aí no Campeonato Brasileiro contra o Santos, contra o Cuiabá, depois contra o Vila Nova na Copa do Brasil, utilizando esse sistema com o Ganso no meio de campo, com dois atacantes e três zagueiros, que é o caminho certo para o Fluminense utilizar aí na temporada, e a gente conquistar o que a gente precisa conquistar. Porque aí não vamos parar no Carioca, né gente? Não vamos só parar no Carioquinha com o título do Campeonato Carioca. Vamos ir na luta pelo Campeonato da Copa do Brasil, vamos para a luta no Campeonato Brasileiro, e vamos para a luta da Copa Sul-Americana. A Sul-Americana começa agora sempre lembrando, e só passa um, só passa um no Grupo H. Em todos os grupos na Copa Sul-Americana, só pode restar um. Tá? Igual o Highlander, só fica um. Então vamos lá, vamos passar o trator em cima, vamos ganhar os nossos jogos, porque as duas últimas rodadas, meus amigos, é fora de casa. Então temos que somar ponto nesta quarta-feira e nas próximas partidas para a gente chegar nas últimas rodadas mais tranquilo. Beleza? Tô indo nessa. Um beijão, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Flui! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Não sig abol Tchau, tchau, tchau!